Alguém me segura Vem a furacão do Brasil Vem a rosa Desce a rua Conquistador barato Eu já puxei a sua ficha Todas as suas cartas e sapato Chega mansinho sapiente Promete até casar Depois da presa devorada Não faz sentido namorar você Suze estudo Quatro e merda Isso aí, isso aí, isso aí Não vem me paquerar Não vem me gabelar Você não tem clarim Mas sou do signo de livre Escorpião chega pra lá Não vem me paquerar Não vem me gabelar Jodeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho, até dezembro Vai cansar Descansar de esperar E não vai rolar o quê, Goiânia? E não vai rolar o quê, Goiânia? Torbando pro ensino Eu já puxei a sua ficha Com todas as suas gatas e sapatos Chega mansinho sapiente Promete até casar Depois da presa devorada Vem se te mancar, solta de banda Não faz sentido namorar você Desperto e joga a mão pra cima E sai do chão, e sai Não vem me paquerar, não vem me gavelar Só no seguidor de livros, corpinho, chega pra lá Não vem me paquerar, não vem me gavelar Jiveiro, fevereiro, maço, abril, maio, junho, até dezembro Vai cansar, cansa de esperar, porque não vai rolar E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão Valeu, Goiânia! Valeu, Pará! Valeu, Brasil! Alguém me segure Alguém me segure Se malaba E quem gostou, só do gritar Obrigada, Goiânia! Obrigado, valeu! Obrigado, valeu! Valeu, Goiânia! Valeu, Goiânia! Valeu, Pará! Valeu, Brasil! Tchau! Tchau! Tchau!